Hey pessoal Aqui é o Martinez WTF Para mais um video e Bom pessoal o video de hoje de lol vai ser um pouco diferente Acho que é algo novo, não sei. Que ta pra aqui mas... Pronto, é isso. Basicamente é isso. É tipo um modo de jogo talvez és. Um modo de jogo novo. Bem, bora lá então um pouquinho. Vocês podem ver isto é tipo arame. É tipo não é mesmo arame. Não é tipo é mesmo arame. Não é tipo é mesmo arame. What? Mudei o Epson de frente. What the fuck? Que que é isto? What the fuck? What the fuck? Ally Mena. No mateio, mateio. AHHHH! ani. Enquecei, não matei. AHHHH! Merda! Merda, pá! Ah, ele apanhar com os castores em cima. Ah, e aquele cara estava ali escondido, meu. Eu estou aqui, meu. Eu estou aqui. Vamos lá. Merda, pah. 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 Pah, pah. Merda, pah. Merda, pah. Merda, pah. Merda, pah. Merda, pah. Merda, pah. Pah. Merda, 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 pah. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?